Aplausos 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 Olha o gole Aplausos Tô no primeiro e a Deus Aplausos Marquinhos, Marquinhos, o que você faz da permanência do Vera na primeira divisão? Pra nós é bom, né, devido das coisas que vêm acontecendo aí, um monte de conversa aí que a gente causou e tudo, independente do que aconteceu hoje, a gente brigou, mostrou o que é a cara do Vera, não tem nada a ver com esse negócio de bagunça, a gente é só paz, e agora é lutar o ano que vem pra ver se a gente consegue, pelo menos, tentar ser campeão de novo aí. Fala aí da sua faixa na cabeça aí, quanto é o seu lance. Puta, isso aqui foi foda, a gente tentou ser guerreiro ali, tentar matar o jogo na hora que começou, aí acabou acontecendo um acidentezinho ali, mas... Mas tá tudo bem agora, né? Agora é só comer aquele macarrão.